Menina, estou aqui para o dia que você quiser voltar Com os meus braços abertos, eu vou te esperar Para que sonhar se já se acabou A história deste amor se terminou Com todo o final infeliz E de lo nosso nem a sombra me quedou Em ocasión ele me fala a meu coração E me pergunta por ti, não encontro a explicação A veces me dá por chorar E minhas lágrimas me chegam de dolor Em o juízo final de nosso amor Vengo sentenciado a nunca mais tenerte Estou em la jaula de teu coração Não te imaginas quantas ganas de verte E o dia a dia penso, penso Além do pensamento, reso, reso Para você voltar, eu recebi um telegrama Dizendo ainda de amor, que sou reso Para você voltar, cadê você? Preciso de tudo, de seu carro Eu sou como um carro pelas ruas Dizendo ainda de amor, me chamo de amor É tudo que eu preciso de você Volta, tudo que eu preciso de você Para que sonhar se já se acabou A história deste amor se terminou Com todo o final infeliz E de lo nosso, nem a sombra me quedou Em ocasões me fala meu coração E me pergunta por ti, não encontro a explicação A veces me dá por chorar E minhas lágrimas me chegam de dolor Eu dia a dia penso, penso Além do pensamento, reso, reso Para você voltar, eu recebi um telegrama Dizendo que me amava, reso, reso Para o terreiro, reso Cadê você? Preciso de tudo, de seu carro Eu sou como um ferro por nas caixas Sendo em mim, senhor Com mim de amor, é tudo que eu preciso de você Volta, tudo o que eu quero é sustentável O cubano mais brasileiro